Agora tá, tamo preparado, um grito aí pro MC Dudu! Eu não esqueci, eu fiquei balançado com o teu suau, uau! Você me fala do que nome, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro sim Eu sei que você me quer, garota, eu sinto no ar Só que você não aceita sem antitubiar Então, ó, tô chegando, hein, ó, quequei assim, ó, coisa louca, hein Mas só de cachorro vez a apreixonar Tô chegando, hein, ó, quequei assim, ó, quequei assim, ó, coisa louca, hein Mas só de cachorro vez a apreixonar Mexe comigo, eu adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de pacorro menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, eu adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de cachorro menina vai se apaixonar Há quem que ela é que é paranormal Tô além, tô além Eu desci o futuro, tô pensando em manual Que que vem, que que vem Te liguei o telefone da minha caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com todos Uau, uau Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro o fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes de tu via Então, ó, tô chegando É, ó, que que eu sei Ó, coisa louca, hein Mas só de cachorro vai te apaixonar Tô chegando É, ó, que que eu sei Ó, coisa louca, hein Mas só de cachorro vai te apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de cachorro, menina Vai te apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo Menina, vai se apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo, vai se apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo, vai se apaixonar